O Racionauto está aqui hoje em amparo no interior de São Paulo para o lançamento nacional do novo modelo da Jack Motors aqui no país é o crossover T40 desenvolvido sobre uma plataforma totalmente nova e que chega por enquanto com motor 1.5 16 válvulas que ele já conhecido de 127 cavalos e 15,4 kg de torque usando etanol e câmbio manual de cinco marchas como sempre ele é completão como todos os outros modelos da Jack Motors aqui no Brasil mas ele tem algumas novidades além de uma central multimídia de 8 polegadas e sensor crepuscular esse cara que traz uma câmera frontal que dependendo do cartão de memória que você use pode gravar até duas quatro ou seis horas de imagens em tempo real o preço que a Jack está pedindo pelo T40 é muito competitivo no mercado ela pede 58.990 reais esse cara aqui vem com um pack 3 mais adiante ela vai disponibilizar para o consumidor carros com um pack 2 mas a única diferença na verdade é a presença da central multimídia e das câmeras de ré e frontal o trajeto que a Jack Motors escolheu para a gente avaliar o novo T40 é um percurso bem gostoso misto aliás bem misto a gente pegou rodovia dos Bandeirantes não sei se vocês estão percebendo aqui dá para ver muito pouco mas eu vou fazer muita curva na Bandeirantes a gente pegou aquela rodovia bem pavimentada reta onde a gente conseguiu colocar mais velocidade no carro e ver a capacidade que ele tem de retomar velocidade sem redução especialmente e primordialmente em quinta marcha depois a gente pegou uma estrada entre Itatiba e Amparo e aqui que é o trecho mais gostoso de estrada de asfalto para a gente dirigir porque tem muita curva primeira coisa que dá para falar a respeito do carro é o quanto ele é estável a suspensão é muito boa realmente além dela ser bastante legal para filtrar imperfeições inclusive porque parte do trajeto foi em estrada de terra estrada bem conservada mas com algumas costelas de vaca umas curvas que estavam fazendo o controle de estabilidade toda hora piscar aqui no painel é a suspensão ela é boa também para poder fazer curvas ela deixa o carro muito na mão é o carro praticamente não rola não tem rolagem lateral apoia fácil né não fica bambu quando passa por oscilações no asfalto e enfim na nossa opinião uma das coisas que o carro tem de melhor é realmente a suspensão mas a coluna de direção poderia ganhar mais peso ela é muito leve em manobra só que ela permanece leve em velocidade falta ainda ajuste de distância tem aquele ajuste de altura tipo de todo Jack mas continua não tendo ajuste de distância da coluna de direção uma coisa que é importante ressaltar aqui é a questão do nível de ruído desse carro esse motor é um 1.5 VVT 16 válvulas que equipa vários outros carros da Jack tem uma característica interessante que não é diferente nesse aqui em rotações baixas e médias ele é bastante suave mas depois que você pisa ele grita com um pouco mais de vontade o isolamento acústico do T40 é bem bom mas a gente acaba não conseguindo fugir um pouco dessa característica do motor em si que a partir de rotações médias até um pouco mais para cima é ele ele já tem um funcionamento um pouco mais áspero e essa aspereza vem para cabine então a gente acabou ouvindo mais do ruído do motor do que a gente gostaria mas a maioria das pessoas não vai fazer o motor girar desse tanto por causa da forma mesmo como elas vão usar o carro no dia a dia então se a gente for analisar o uso comum ele é um carro bem isolado né suave e porque não dizer silencioso uma das das coisas que a gente precisa elogiar o acabamento interno se a gente já tinha elogiado o acabamento de outros carros da Jack Motors esse aqui ganhou de longe de todos eles tem um aplique de couro aqui no painel os bancos não são de couro mas o revestimento de tecido dos bancos também é muito bom só que você encontra couro na lavanda de câmbio no volante aqui nas portas no apoio de braço aqui e aqui nessa faixa central aqui no painel tudo isso deixa o carro com uma aparência premium assim de verdade mesmo tudo aqui é muito bem encaixado também não é perfeito porque esse apoio de braço aqui da porta ele tem umas rebarbinhas justamente na no encaixe aqui você tem um encaixe bem aparente aqui em cima e você encontra umas rebarbas aqui e a qualidade desse revestimento aqui do teto ó é um pouco áspero entendeu entendeu é um é um tipo de tecido que não é de tão boa qualidade quanto por exemplo tecidos bancos ou revestimento de outras partes daqui do carro a aparência em compensação de forma geral é bem legal e o carro ficou bem jovial por dentro painel é completamente novo não faz menção a nenhum outro produto da Jack Motors o volante também é novo a Jack tinha aquela aquele mesmo volante usado para toda a linha praticamente menos para o J2 né que tinha um volante diferente bem mais simples né esse volante aqui é é um volante novo inclusive que conta com o novo emblema da Jack Motors esse emblema ele é repetido aqui no volante na frente e atrás e deixa o carro com realmente com uma cara mais moderna né a proposta da a Jack Motors com esse novo emblema aqui realmente deixou a marca de uma forma geral com uma proposta digamos assim um pouco mais moderna né tem outras coisas aqui dentro do carro também vale a pena citar a central multimídia tem uma tela de 8 polegadas tá bem diferente das outras centrais multimídia usadas e outros modelos da marca porque tanto por causa do design né que tá bem melhor quanto pelo fato dela ser mais intuitiva ter mais sensibilidade ser mais fácil de operar de forma geral e é tudo muito mais bonito os bancos são bastante confortáveis mesmo tem um apoio lateral aqui bastante pronunciado seguram legal o corpo nas curvas mas é para gente de maior estatura falta um pouco de apoio para as coxas não dá para esperar também tanto de um carro que tem só 2 metros 49 de entre-eixos e mesmo assim tem o aproveitamento do espaço interno que é surpreendente da impressão que ele é realmente um carro maior não só por ser um carro largo mas também por ser aquela impressão de tamanho sabe causada pela largura e pelos adereços que o carro tem do lado de fora pelo fato de ser um carro mais alto com a suspensão mais alta isso tudo faz o carro realmente parecer maior do que ele é de verdade de forma geral o T40 agrada muito porque ele é um produto barato na apresentação do vídeo vocês viram a gente falando sobre o preço que a Jack Motors vai pedir por ele são 58.990 reais ele custa menos do que um hatch compacto topo de linha digamos assim custa menos do que onyx custa menos do que hb20 custa menos do que até que o sandero stepway e por que a gente tá falando até que o sandero stepway porque o sandero já foi um carro criado para ser de baixo custo entendeu e não se compara o acabamento daqui do T40 com o do sandero e a pode dizer assim sem o menor medo de errar talvez o acabamento interno se iguale ao do hb20 com algumas ressalvas porque o hb20 é realmente um carro irrepreensível em termos de montagem mas o painel dele quase todo composto de plástico enquanto isso aqui tem essa faixa de couro o que dá uma sensação de requinte para o carro mas o onyx por exemplo é um carro mais simples tem uma boa qualidade de montagem mas aqui é melhor mais requintado e o sandero stepway é um carro que realmente deixa a desejar por dentro tanto por ser simples quanto por ter uma montagem bem aquém em termos de qualidade requinte de forma geral a gente citou o onyx hb20 sandero é a concorrência do t40 é formada essencialmente de hatches compactos aventureiros urbanos digamos assim então a gente tem o onyx active a gente tem o hb20x a gente tem o sandero reno sandero stepway e a gente tem o crossfox mas todos eles se distanciam muito do jack t40 em termos de preço que mais uma vez esse carro que custa 58.990 reais o onyx active custa em torno de 66 mil reais o hb20x custa em torno de 70 71 mil reais o sandero stepway também custa em torno de 65 66 mil reais e o crossfox como isso aqui é um vídeo de primeiras impressões a primeira impressão às vezes isso fica e a nossa primeira impressão a respeito do t40 é que ele vale muito mais do que o preço que a jack pede por ele tanto em termos de nível de equipamentos quanto de acabamento desempenho em geral e sensação de valor que é bastante importante